A caravana de centro-americanos que entrou no território mexicano no dia 19 de outubro se reagrupa agora na cidade do México para decidir se continua a viagem rumo aos Estados Unidos ou se toma outra decisão. A maioria dos 5 mil centro-americanos já reunidos vão se dividir em dois grupos. No primeiro estarão os que querem ir aos Estados Unidos para se reunir com as famílias. No segundo estarão as pessoas que decidirem ficar no México, seja porque têm parentes em alguma cidade ou uma oferta de trabalho. Segundo a titular da Comissão de Direitos Humanos da Cidade do México, Nachiele Ramírez, já chegaram mais de 1.500 pessoas desde domingo. Ela afirmou que a cidade está preparada para receber os migrantes e que autoridades e organismos agora se organizam para ver como os governos locais abordarão esses assuntos globais. Desde meados de outubro, milhares de imigrantes em caravanas formadas, em sua maioria por hondurenhos, mas que também incluem salvadurenhos e guatemaltecos, caminham rumo aos Estados Unidos, cruzando toda a América Central e do Norte.